Quem tá no controle do Mandelão é o DJ Nano, explodindo tudo a mil e ano O DJ Nano tá tocando, tem que respeitar, é só pancada É o DJ Nano, tá? E aí da fuck SP, só tá mais um Mandelão Mandelão, só Mandelão Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Eu sou no rave, eu mando ela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada, batendo popô no chão Ô 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 Vai ser só colocada Não deslizar, deslizar Vem jogando esse bunda Prepara, pode ir pra Vai ser só colocada Com o MC, MR Que elas entram em emoção MR tá cantando E elas entram em emoção Vai rolando a buceta No chão Vai rolando a buceta No chão Rolando a buceta Oi buceta no chão Rolando a buceta Oi buceta no chão É sexta-feira, tô na bala E hoje eu não tô só Já mais duas, três safadas Pra nós catucar sem dó Então fode trepa, pula na pica Vai na alvinha safadinha Que hoje tu não tá só Vem pro tabuão Da xeré capuz menor Vem pro tabuão Da xeré capuz menor E não faz o movimento Em cima da picadora Que eu dito Vem pro tabuão Da xeré capuz menor Tem pro tabuão Da xeré capuz menor Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Brota, 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 chota Brota, chota, brota, chota Na minha vida Rebola a menina Não pode parar ytt Rebola a menina Começa a sentar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha vida, rebola menina, não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha pica, rebola menina, começa a sentar Oi, 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 oi Obrigado.